Mais de 20 mil pessoas, o Atlético Parnaense, equipe do Palmeiras na Arena da Baixada. E logo a um minuto de jogo, Marcos bate mal o tiro de meta e Ferreira arrisca de longe. A bola vai pra fora. Neste lance, Ferreira cruza e Rúlio dos Santos pede pênalti. O árbitro não marca nada. Aos 20 minutos, Sandro Silva faz o cruzamento, Diego Souza, sem marcação, cabeceia com estilo e abre o placar. 1 a 0, Palmeiras. Aos 29, Márcio Azevedo cruza, Alex Fraga põe na área e Antônio Carlos cabeceia na trave. No rebote, Gustavo tira pra escanteio. 37 do primeiro tempo, Rodriguinho pega o rebote e arrisca de fora da área. Marcos faz boa defesa. Neste lance, Kleber pede pênalti na disputa com Danilo. Mais uma vez, o juiz manda seguir. Ainda no primeiro tempo, Rodriguinho tenta de voleio a zaga da rebote. De novo ele, Rodriguinho chuta. Marcos salva o Palmeiras, depois da bola bater em Jefferson. Final da primeira etapa, Atlético Paranaense 0, Palmeiras 1. No intervalo, Mário Sérgio faz uma substituição que rende frutos. Tira Márcio Azevedo e põe Fernando no jogo. Logo aos 3 minutos, Pedro Odoni toca para trás e Fernando chuta. A bola desvia na zaga do Palmeiras. Um minuto depois, Chico cruza a Rúlio dos Santos, deixa passar e Pedro Odoni manda a bomba. Marcos faz grande defesa. Aos 11 minutos, Fernando cruza a bola, bate na mão de Gilmar. Pênalti pro Atlético Paranaense. Alain Bahia com paradinho e tudo, empata a partida. Gol do Atlético, 1 a 1. 20 minutos, Fernando faz um bonito levantamento na área e Ferreira travado por Gustavo em cima da hora. Aos 25, Pedro Odoni recebe de Galato e arrisca de primeira. A bola passa perto. Mas o dia era dele, Diego Souza faz fila e chuta sem defesa para Galato. Segundo dele, segundo do Palmeiras. 2 a 1, perdão. Aos 36 e 30, Diego Souza bate uma falta e Galato faz outra grande defesa. Final na Arena da Baixada, Atlético 1, Palmeiras 2. Com dois gols e uma atuação de gala de Diego Souza, a equipe do Palmeiras venceu o Atlético Paranaense e quebrou um tabu de nunca ter vencido o furacão aqui na Arena da Baixada. Assim, o Atlético sofreu sua 12ª derrota no Campeonato Brasileiro e caminha passos largos à zona de rebaixamento. Os dois treinadores fazem uma análise dessa partida aqui no Esporte Show. Olha, dizer que eu estou satisfeito, não, não estou satisfeito, mas o resultado não foi bom. Mas o empenho da minha equipe foi o empenho que eu espero sempre de equipes que eu dirijo. Então, o resultado, você sabe que independe do esforço da equipe, depende de circunstâncias, como hoje nós tínhamos condição de ter conseguido um resultado melhor, mas perdemos chances concretas de gols e o adversário, por ser muito qualificado, você não pode dar chance para ele. Nós demos e eles aproveitavam. O segredo é a marcação, porque a qualidade nós temos para fazer gol. Tanto é que nós fizemos um gol, empataram e nós fizemos outro gol agora, porque nós marcamos muito. E para você ganhar um jogo, tem que marcar. E outra coisa que eu acho que foi muito importante hoje foi a definição do Martinez como zagueiro. Porque o Martinez ficou jogando pelo lado esquerdo, porque o Jefferson não é um jogador lateral que está acostumado a jogar como lateral. Ele é mais ala. O pessoal está falando aí que o Atlético...